Alfamana Em dias de festa Pecos e escadinhas Ruas e espreitinhas Onde em cada esquina Onde em cada dia Travas mundial E em outros alas Fumas de emergerir E se gargalhados Águas desgarradas Pois a alfama é um demónio E em cada canto O suor de canto O trono de Santo António Já se não ouvem cantidas E as raparigas De olhos cancados Ainda aproveitam E sejam Mais um beijo Dos magrados Já se ouvem sim Tocando Águas desgarradas E mesmo assim Tão na alfama Só volta para a cama Quando é madrugada Pecos e escadinhas Uma das estrelinhas Umas estrelinhas Onde em cada esquina Ao barrigadinho Onde em cada dia E em outros alas Fumas de emergerir Rios e gargalhados Padres desgarrados Onde em cada dia E em cada canto, o suave encanto, do trono de Santo António. Rios gargalhados, fogos desgarrados, Hoje a fama é um demónio, e em cada canto, o suave encanto, do trono de Santo António.